O Fê9751 mandou, olá, boa noite a todos. Sou Felipe Ferreira e esperei ansioso para o Rodrigo Silva vir ao Flow, para ver o papo com vocês, para ver o que sairia dessa mistura. Queria que o pastor apresentasse a vocês as profecias de Daniel, para ver o que o monarca vai achar. Jesus está voltando, valeu. Como é o nome dele? Felipe Ferreira. Felipe, Felipe significa domador de cavalos. Já que o Felipe falou, Felipe era o nome do pai de Alexandre o Grande. É interessante que o... E Rodrigo, e Rodrigo? Rodrigo significa... Rodrigo vem do saxão. Rodericum, significa aquele que é rico em glória. Eita! Tanto é que as línguas saxônicas, como o alemão, como o inglês, o nome Ricardo vem da mesma raiz. Fala Rich, rico, Richard. Pode crer. Bom, vamos lá. O que o Felipe deve estar falando é o seguinte, que o Daniel tem um lance muito interessante com o Daniel. O Nabucodonosor veio em 605 a.C., cercou Jerusalém, depois em 587 ele destruiu o templo. E nessas vindas ele levou muitos judeus cativos para a Babilônia. Levou muitos judeus cativos para a Babilônia. E levou um jovem chamado Daniel. E ali a Bíblia fala que o rei teve um sonho. E ele ficou confuso com o sonho. O Daniel foi lá e interpretou o sonho do rei e falou, olha, rei, Deus deu esse sonho para você para mostrar o que vai acontecer no futuro da humanidade. E o sonho do rei foi um sonho onde ele viu uma estátua com vários elementos, ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com terra, com barro. Barro. Se eu tivesse uma Bíblia aqui, eu teria... Ficou no carro. Mas tudo bem, eu vou citando aqui. Aí, Daniel capítulo 2, depois o pessoal pode ler em casa. E ele falou assim, o rei falou, foi isso que eu sonhei. Ele falou, pois é, rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino. E o seu reino vai passar. Vai vir um outro reino, que Daniel vai revelar no capítulo 7, chamado Metopérsia, que vai dominar depois o seu. Depois vai vir um outro reino, chamado Grécia. Isso está no capítulo 7. Depois da Grécia, vai vir um outro reino. Mas não está na Bíblia assim nominalmente, tá? A Grécia, a Metopérsia e a Babilônia estão. Só dali para diante que não está. Estão as características. Aí vira uma... Mas já existia naquela época esses países? Não, 606 a.C. é só a Babilônia. Tinha a Pérsia, mas a Pérsia era um trocinho desse tamanho. Entendi. Você está entendendo? E a Grécia, a Grécia tinha lá no Peloponeso, aquele monte de ilhas lá, nada, né? E o detalhe, um parêntese aqui, que isso aconteceu no capítulo 2 de Daniel. Mas depois no capítulo 7, Deus dá uma visão ao profeta Daniel com essa mesma história, mas com mais detalhes. E depois no capítulo 8, com mais detalhes. Daniel vê monstros, bichos, e Deus vai explicando. Por que Deus fez aquilo? É a maneira de entender, parábola, né? E Deus vai dando detalhes. Aí Deus fala o seguinte. Aí começam as características. Eu estou pegando o Guadaneu 2 e 7. A Babilônia vai passar. O reino que virá da Medopérsia, ele será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças. E realmente foi a junção da média e da Pérsia. Daria o Ciro que destruirá a Babilônia. Quando fala da Grécia, fala da Grécia de um único rei que ia dominar o mundo, mas ele mesmo se autodestruiria. E quando ele se autodestruísse, na sua força quebrou-se-lhe o poder, quatro reis iam surgir dele. Aí quando você chega no período da... Aí você tem então 606 a.C. a Babilônia. Em 538 a.C., vem a Medopérsia e destrói a Babilônia, igual o Daniel falou. Em 331 a.C., Daniel já tinha virado farinha. Vem o filho de Filipe, Alexandre o Grande, da Macedônia e começa a fazer as conquistas gregas. Igual a profecia falou. E Alexandre o Grande, ele só ia conquistando e não voltava. Conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu praticamente. Porque ele morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade. Aí tem algumas versões. Alguns acham que ele contraiu febre tifoide na Índia. Outros acham que ele resolveu beber uma taça de vinho para cada ano da vida dele. Eu sei que na sua força ele se quebrou. O reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém. Ele mesmo morreu. E ele não deixou descendente, porque ele tinha um filho com Roxane, que foi morto. E aí, o que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar, vão vir quatro no lugar dele, rei partindo do reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus quatro generais. Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Igual a profecia falou. E Daniel já tinha virado farinha aí. Daniel é em 606. Estou falando em 331 a.C. Traz para frente. Aí falou que depois que esses quatro, de vezes, não se sugeria, aí viria um reino que dominaria todo mundo com mão de ferro. E ele duraria muito tempo. E vai falando das perversidades. Aí quando você pega quem substituiu ali depois dos quatro diódoros de Alexandre? Roma. E fala detalhe por detalhe de Roma. Aí quando fala dos pés em ferro com barro, fala o seguinte. Esse último reino será o último reino da Terra. Ele não será um reino mundial como os anteriores. Assim como ele tinha uma parte em ferro e uma parte em barro, esse reino será um reino dividido entre nações, onde ele terá, por um lado, a força do ferro, para o outro lado, a fraqueza do barro. Durante muito tempo, essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Aí quando você continua estudando a história geral, o que acontece em 476 d.C.? Cai o Império Ocidental Romano. E ele é dividido entre as tribos bárbaras que atacaram Roma e que viraram os países da Europa Ocidental hoje. E durante toda a história da Europa, ficou fazendo o quê? Tentando se unir. Através de casamento, por exemplo. Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina. A esposa dele era princesa da Áustria. Tá certo? A rainha Vitória chegou a ser chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente em todo lado. Lembra que o que casou com a Elisabeth agora, ele era de sangue alemão e estava na Grécia. A Europa toda tem parentes e eles não conseguiam unir a Europa. O que que Carlos Magno tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. O que que Napoleão tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. O que que Adolf Hitler tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. Mercado como europeu? Unir a Europa e não conseguiu. Agora o... O Brexit. O Brexit. A Europa pensou que unir... Rachou de novo. Rachou de novo. E a profecia falou que esse reino seria um reino dividido até o fim. Quando então virá uma pedra do céu que é a volta de Jesus. Eu dei um panorama assim, rápido. Sabe? Então acaba com um cometa. Não, ali é um símbolo da volta. Não, não é um asteroide. Fala que é uma pedra como se fosse tirada uma montanha. É um símbolo da intervenção divina na história. Entendi. Nos dias desses reis. Então, cara, é muita coisa coincidindo assim que você vai assim, pô, mas aconteceu o pé da letra. Esse é um exemplo. A Bíblia está lotada de profecias. Não são profecias como música de Roberto Carlos quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Você entendeu? Não tem música assim. Qualquer uma conta a sua história. Você está lá, tomou um pontapé no traseiro da menina, parece que a música foi feita para você. Sim, histórias que são arquétipas. Não, não é o caso. Histórias que se repetem na humanidade. É muito legal. E eu vou fechar essa resposta aqui, que foi só uma pincelada que eu dei. Durante muito tempo, muitos pensavam que tudo de Daniel era um mito. Por exemplo, se você conversasse com um cético no século XVII, XVIII, até o início do século XIX, ele dizia assim... Daniel não foi o cara que leu umas paradas que foram escritas na parede? Ah, foi o Belsazar, que era o rei da Babilônia. Eu vou falar dele na arqueologia. Olha que interessante. Segura que eu vou falar dele. Um cético, até por volta de 1820, ia falar com você assim... Livro de Daniel é todo mito. Bobagem. Nada disso aconteceu. Porque a arqueologia não... Não existiu Babilônia. Pelo menos o grande império da Babilônia não existiu. Você vai no rio Eufratos de fora a fora e não vê nenhuma Babilônia ali. E a Bíblia e Heródoto falavam que a Babilônia, o rei Eufratos cortava a cidade, igual o Tietê. E Pinheiros corta São Paulo. Aí você vai no Tietê de fora a fora e não vê rastro de cidade. Até que, em 1899, um pouco antes, a Leiato começou a explorar algumas coisas e ele conseguiu encontrar tijolos com escrita estranha. Que foram decifradas e descobriram o nome de Nabucodonosor. Eu mesmo tive a oportunidade de traduzir um tijolo com escrita cuneiforme. Tem um artigo publicado disso, pela USP, inclusive. Que foda. Onde eu estudei e achei o nome de Nabucodonosor. Vou contar desse tijolo pra vocês daqui a pouquinho. Provou, então, que... Peraí, o Nabucodonosor existiu. Mas até esse achado de Leiat, falar de Nabucodonosor era algo tão ridículo na academia como falar do rei Arthur. Provou que o Nabucodonosor existiu. Em 1898, 14 anos depois disso, Robert Caldrey, um arqueólogo alemão, descobriu na colina de Rila, a Babilônia. E o rio Eufrates estava desviado, por isso que ele não passava dentro da cidade. Entendi. Então, já provou. Nabucodonosor existiu. A Babilônia também existiu. Aí, depois descobriram, quando decifraram a escrita cuneiforme, o neoacadiano, a lista dos reis da Babilônia. Aí vem o Belsazar. Porque, segundo a Bíblia, o rei que estava no poder, quando os medopestas atacaram a cidade, o rei da escrita na parede lá que se falou, chamava-se Belsazar. Só que, quando você pegava a lista dos reis da Babilônia, o último rei era nabonido. Então, peraí, peraí. Nós temos um problema arqueológico. A lista oficial da Babilônia, quando colocava os reis inteiros, o último foi nabonido. Não teve nenhum depois dele. E a Bíblia fala que o último rei era Belsazar. Aí, muitos cristãos falaram, tá vendo? A arqueologia desmente a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico. E ele descobriu um tablet que foi traduzindo as orações de nabonido, as crônicas de nabonido. E lá nas orações de nabonido, ele pedia aos deuses, ao deus Marduk, que protegesse o seu filho primogênito, Bel-Uru-Achar, que é Belsazar. Aí o Talbot, pô, caraca, bicho, o Belsazar da Bíblia existiu. Mas mesmo assim, os críticos falaram, calma, calma, isso não prova que a Bíblia está correta, porque a Bíblia coloca Belsazar como o rei da Babilônia. A única coisa que a arqueologia provou é que existiu um filho do rei chamado Belsazar. Só que mais tarde, descobriram outro pedaço de tablete. Quando eu falo tablete com neiforme, é aquelas pedacinhos de argila com escrita. Aí trazia o que aconteceu. O nabonido não ficava em Babilônia a maior parte do tempo, ele ficava no oásis de Teimar. E quando os medopersas atacaram a cidade, ele estava em Teimar, ele voltou desesperado com o exército dele, mas foi interceptado. E quem estava na cidade? Ali diz que estava o filho dele, Bel-Uru-Achar, que assumia o trono na ausência do pai. E que naquela noite o filho foi morto, como a Bíblia fala. Agora olha que detalhe, quando você vai no livro de Daniel, no capítulo 5, que conta essa história, o rei no desespero, quando ele vê a escrita na parede lá, que é a sentença de morte dele, ele chama os sábios da Babilônia para decifrarem, inclusive o Daniel, o profeta. E ele fala com Daniel assim, Daniel, se você decifrar a parede, eu farei de você o terceiro no meu reino. Está assim na Bíblia, farei de você o terceiro no meu reino. Agora faz sentido por que a Bíblia diz que ele prometeu o terceiro lugar? É porque ele mesmo... É o segundo. É o segundo. Cara, então você vai pegando esses detalhes, é incrível, incrível. E quando eu traduzi, por exemplo, esse tijolo, que hoje está no Museu do Naspe, eu sou o curador de um museu de arqueologia lá. Da hora. E eu fiz a datação com a USP, a gente datou o tijolo por termo luminescense. Porque eu fiz primeiro a tradução do acadiano e eu achei o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolazar. Eu traduzi a publicação, publiquei a tradução e depois eu, no IPEM, a gente foi fazer a datação ali com o Casimiro Munito. É aquele negócio, a gente cruza dados contas... Eu não sou da área da química, mas aí a gente faz pares e publica artigo científico junto. Aí, quando fizemos a datação, a data da USP de termo luminescência deu 300 anos antes de Cristo para o tijolo, que eu traduzi. Da hora. Mas não. Não foi da hora, sabe por quê? Não, porque Daniel era de 600 e poucos. 600. Eu estou com um hiato de 300 anos aí. Entendi. Aí, quebrando a cabeça, o Casimiro falou, não, Rodrigo, calma, não fica desesperado. Aí é a hora do cara explicar a área dele que você não conhece. Aí o Casimiro me explicou assim, doutor Casimiro Munita, do IPEM. Ele falou assim, Rodrigo, a gente consegue, pela termo luminescência, datar a última queima da cerâmica. Então, essa cerâmica pode ter 2 mil anos. Mas se ela sofreu um incêndio 300 anos atrás, ela vai dar que tenha 300 anos. Entendi. Porque eu estou datando a queima dela e não a primeira queima. Se você coincidir de ela não ter passado por nenhum incêndio, você vai estar datando o dia que ela foi levada ao forno. Mas se ela teve um incêndio depois disso, zera. Eu falei, então, bingo. Ele falou, não tem nada na história que mostre. Eu falei, bingo. Aí eu lembro que por estudar as profecias de Daniel, eu fui estudar bastante as conquistas de Alexandre e Alexandre colocou fogo no templo de Hezáguila, na Babilônia, e depois manda reconstruir. A gente deduz que foi Alexandre. Alguns têm dúvidas se foi o Alexandre ou se foi o Ptolomeu, que botou fogo, não Lisímaco, corrigindo, que botou fogo no Entemenac. Isso foi 300 anos de Cristo. 300 anos de Cristo. Então eu falei, bingo. E o único prédio da Babilônia que foi incendiado e por isso reconstruído foi o templo do Entemenac. Você está entendendo? O único. Aí eu falei, então, agora eu sei. A data que eu tenho é a data do incêndio da época de Alexandre. E agora eu sei dentro da Babilônia de onde veio esse tijolo. Dentro do templo. Aí eu fiquei emocionado, gente. Vou falar com vocês por quê. Porque aquela inscrição que eu traduzi era uma inscrição pública. É igual você tem na Flow que estava na parede ali embaixo e tudo. É uma inscrição pública. E aquela inscrição pública estava no templo do tesouro do Nabucodonosor. E a Bíblia fala que quando ele levou os utensílios de Jerusalém para lá, para humilhar os judeus. E para lembrar o início da nossa conversa lá do podcast lá atrás, que eu falei que Jeremias falou, Deus vai trazer os babilônios porque vocês não estão obedecendo a aliança. Deus vai tirar a proteção dele, já que vocês estão procurando outros deuses. O Daniel viu os utensílios sagrados do templo sendo levado pelos babilônios lá para a Babilônia. E segundo a Bíblia, guardados na casa do tesouro do Deus. É provável que esses tesouros ficassem dentro do templo do Entemenac. Porque o Nabucodonosor dos babilônios, eles tinham o costume de fazer uma espécie de museu antes dos museus, de guardar artefatos de espólio de guerra dentro do templo. Pode crer. Então o Daniel leu com os olhos dele aquela inscrição que eu traduzi. Ah, pode crer. Agora ele leu com que espírito? Humilhado. Imagina, tudo que você tem de mais especial. Se você for religioso, aquele crucifixo que a sua avó te deu, que fez o catecismo e tudo, sendo colocado lá de qualquer maneira. Com um espólio de guerra. Um espólio de guerra. Então vamos supor que aqui no programa vocês têm algumas coisas legais. Que falam assim, pô, isso aqui a gente guarda com carinho, porque isso aqui foi o primeiro prêmio que a gente ganhou e tudo. Aí você vê um negócio colocado lá, banalizado. Te dói o coração. Daniel estava humilhado. Ele passou na porta do Entemenac e ele viu isso. E ele leu aquela inscrição. Eu sou Nabucodonosor, que foi o que eu traduzi. Rei da Babilônia, aproveitou dos templos de Exáguila e Êxida. Daniel deve ter feito perguntas similares às que eu fiz quando eu estava com a depressão. Onde está Deus? Tem o Salmo 139 que diz, Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Aqueles que são mais antigos que eu devem lembrar de uma música antiga, né? On the rivers of Babylon. É uma música dos anos 70, 80. The rivers of Babylon. Ano mais. É. Mas é uma música legal. Depois o pessoal dá uma gulgada, eles vão achar. E essa música fala desse Salmo que os judeus compuseram. Mas foi uma música pop, foi uma música de rock. A dor deles por estarem na Babilônia. O Salmo fala assim, né? Os que nos levaram presos pediram que nós cantássemos alguma música da nossa cidade, da nossa pátria. Mas como nós podemos cantar a música da terra com o nosso templo destruído? Então Daniel estava arrasado, igual eu estava lá no serviço. Daniel leu aquela inscrição como um símbolo de humilhação. 2.600 anos se passaram. Aquela inscrição, por um golpe de sorte, não sei, entre aspas, foi encontrada por um brasileiro lá no Iraque, quando trabalhava na Mendes Júnior em construção civil. Olha lá. Esse brasileiro ia passear nas ruínas lá, via aquele monte de pedra, fez amizade com um soldado lá. Futebol, peleco. Cara, deixa eu levar um souvenir para o Brasil. Ah, pega o que você quiser. E ele escolheu, no meio de um monte de montura lá, esse tijolo, porque tinha uns desenhos legais. Chegou no Brasil, ele falou, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso fora. Aí a mulher dele falou o seguinte, não, não joga fora não. Doa isso para o professor Paulo Barbosa. Ele é professor da escola adventista lá, de história. Ele pode usar, que doou. Esse professor Paulo ficou com essa pedra uns 30 e tantos anos. Ele até morreu esse professor. Quando foi um dia, ele foi visitar o museu do NASP. E ele viu alguns tabletes com inscrição com uniforme. E eu estava no museu nesse dia. E eu falei, ah, eu tenho lá em casa um tijolo com esses desenhos. Eu vou doar para vocês. Ah, que legal. Cara, eu fiquei, sabe? Como é que é? Quando eu fui à casa dele, eu peguei o tijolo na mão assim, com os desenhos. Se você colocar aí, se não for abusado, se eu vou montar, se eu colocar assim, tijolo babilônico Rodrigo Silva. Vai aparecer uma foto do tijolo aí. Internet eu tenho tudo, né, cara? Hoje em dia é só clicar. Aí o que é que acontece? Eu peguei aquele tijolo. Quando eu falei, professor, isso aqui não é desenho não. Isso aqui é inscrição cuneiforme. Ele falou, aí o que é que está escrito? Eu falei, não dá para escrever. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu falei no ex-ateu, graças a Deus. Eu nem sabia disso aqui. Não tem nada a ver com isso. Um ex-ateu, Blocksport. Eu nem sei quem é, viu? Mas esse tijolo aqui, ó. É esse aqui, ó. Ali, eu não sei se o pessoal de casa vai ficar tão nítido das fotos, que às vezes não dá, né? Não, mas ele sabe o que a gente pesquisou. Pesquisou, né? É. Então ali, aquela primeira... Parece um asterisco. Aham, parece. Se lê Dingir em acadiano. Dingir. Dingir é um epíteto de um nome divino, mas ao mesmo tempo como o nome de um rei, logo em seguida. Aí você tem essa língua, é silábica, ela não é alfabética. Aí você lê Dingir, Nabucoduriusur, Lugal, Lugal, é rei em acadiano. Bom, antes de entrar na tradução, eu lembro que quando ele colocou o tijolo no meu colo, falando que era desenho, eu falei... Professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita. Ele falou assim... Então lê para mim o que ele está falando. Não dá para ler igual você ler a Folha de São Paulo, pô. Eu leio isso aí, mas eu não sou professor de acadiano. É que quando você faz arqueologia, a gente estuda um pouco de egípcio, acadiano... Aí você sabe o que é e daí você vai pesquisando, vai traduzindo aos poucos. Tem muita língua que você até estudou, mas se você não está falando, você esquece. Tem muita coisa que eu esqueci. Egípcio, eu ainda dei aula de egípcio na faculdade, mas acadiano eu nunca lecionei. Mas eu falei, mas eu posso decifrar. Pô, aí peguei meus dicionários lá, meus léxicos e tudo e consegui decifrei. Então ali está, eu sou Nabucodonosor, Lugal, rei de Akadê, Babilônia, rei da Babilônia, provedor, na segunda linha, dos templos de Êzida e Exáguila, que é justamente o outro nome do Entemenac, aqueles templos lá. E embaixo fala, filho... Aí está borrado, porque quando eu fiz a tradução, eu mandei para professores de Harvard, da Andrews, de Budapeste, que realmente os caras são os bocas em acadiano, para ver se eu não fiz bobagem. E eles confirmaram. E um professor de Budapeste acredita que onde está borrado aqui, que eu não consegui traduzir, seria filho primogênito, de Nabopo, Lazar, Lugal, Akadê, rei da Babilônia. Esse símbolo aqui é igual àquele lá, não? É, só que aqui você lê Akadê. Lá é Dinger, aqui é Akadê. Você entendeu o que é o nome da cidade. É porque o sumeriano, ele traz os símbolos, e dependendo de onde está ali na frase, a sílaba é outra. Que viagem. Nossa, deve ser um inferno ler essa palavra. Não é, mas é legal. Aí eu sei que eu peguei o tijolo, traduzi, publiquei, porque a gente tem um negócio chamado Currículo Láctis, que você precisa de vez em quando botar o... É igual o Instagram. Tem que botar uma fotozinha lá, você não percebeu. É o Instagram dos inteligentes. Aliás, eu vou aproveitar aqui, eu vou pedir o pessoal do Instagram, eu devo ter quase uns 300 e tantos mil seguidores. Ah, podia verificar a gente também. Não, verificado, você também não? Vou verificar o Rodrigo e o Flow. Como assim, senhor? Você tem um milhão e... A Laura falou que, como assim, um milhão e não são verificados? Eu não sou verificado no Twitter, o Flow também não é, por aí vai. Isso deve ser algum complô da NASA. Para não permitir que as verdades do Flow chegam... Eu vou explicar bem o que é. Existe um esquema onde agências vendem verificado. Dinheiro. Eu também estou achando que é isso. Não, é isso. É isso. É isso. É porque já chegou para mim várias vezes. E como que você valoriza um item? Você diminui a oferta. Então dá para você comprar um verificado. Ah, mas o que importa o que o pessoal tem do lá? Qual que é o teu Instagram? É Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo junto? Tudo junto. Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo eu vou ter. Rodrigo Silva Arqueologia. O YouTube também é Rodrigo Silva Arqueologia. Na verdade, gente, que é outro milagre, o meu YouTube está com um milhão e cento e poucos mil. Eu não sei como, porque eu não sou YouTuber, não tem nada. Eu quero me ajudar a minha esposa. Tudo, deve ser interessante. Ele tem alguma coisa. Mas voltando a falar da pedra aqui, eu sei que eu peguei, consegui, dou a pedra, coloquei lá no museu. De que tamanho é essa pedra, mais ou menos? Mais ou menos assim. Entendi. É o tijolo. Eu estou falando pedra, mas corrigi. É um tijolo. Estou ligado. Parece um pedaço de uma parede. É, porque era um pedaço realmente. Só que ele está quebrado ali, vocês viram. Aí botei no museu, mas só uns oito, cinco ou oito anos depois, que eu fui fazer a outra pesquisa com a pedra pelo IPEM. Porque como eu falei, de vez em quando você tem que ter um artigozinho científico lá. Hoje está difícil. Eu estou escrevendo outros livros. Eu não estou com condição de publicar tantos artigos científicos. Mas muita gente vai olhar o seu látice. Você não tem nada de publicação acadêmica, congresso e tudo mais. Não passa confiança. Não passa confiança. Mas então, de vez em quando eu tenho que botar alguma coisinha lá. Então eu peguei e publiquei com a USP a datação. Foi aí na datação que completou o quebra-cabeça. Veio de exáguila. Aí agora sim. E mesmo sendo acadêmico, eu dei o espaço para o romantismo. A possibilidade matemática de Daniel ter passado na porta daquilo ali e lido aquela inscrição, eu não tenho como provar. Sim. Mas ela é grande. Sim. Pegando o texto bíblico e o que foi levantado do cativeiro, Daniel leu aquilo ali numa situação de muita humilhação. Que eu identifiquei com a minha. Pode que. Onde é que está Deus? Poxa, livrou... Daniel não era um mau sujeito. Pô, caramba. Ele não merecia estar lá. Longe de todo mundo que ele amava, humilhado. 2.600 anos depois, a mesma inscrição que Daniel leu, num ambiente de humilhação, é colocada num museu, num país chamado Brasil, que Daniel nunca pude nem imaginar, para justamente enaltecer o livro de Daniel. Aí vem o Felipe e me faz a pergunta sobre Daniel, eu tenho essa oportunidade de falar. Então, quer dizer, o mundo dá voltas. E se fosse plano, daria cambalhotas, né? Eu não capotava, né? Seria um... Ele ia capotar. Um rodar de moedas, né? Então... Então... O que é isso?